A, espaço, é uma rede de computadores geograficamente distantes? A, o espaço, usa tecnologias similares, mas se limita a uma única região metropolitana. A frase acima estará correta se as lacunas forem preenchidas respectivamente por letra A, van e man, letra B, lan e w, lan, a letra C, man e lan, e a letra D, pan e van. Vamos entender essas siglas. Pessoal, quando a gente fala de van aqui da letra A, isso significa Wide Area Network, que traduzindo para o português significa rede de longa distância, ou rede de longo alcance. Então, van é rede de longo alcance. Quando nós falamos de man, man significa Metropolitan Area Network, que é uma rede metropolitana, onde os computadores estão conectados entre si, mas dentro da mesma região metropolitana. O termo lan significa rede local, local area network. Significa que os computadores estão conectados entre si em um local específico, como uma sala, um escritório, uma casa, no máximo um espaço de um prédio. Aí é uma LAN, uma rede local. O termo WLAN significa uma rede local sem fio. Esse W vem de wireless. Wireless LAN, uma rede local sem fio. MAN, rede metropolitana, como já expliquei. LAN, rede local. PAN é uma rede pessoal, vem de Personal Area Network. É uma rede onde conecta dispositivos de um determinado usuário, como, por exemplo, seu smartphone conectado ao seu laptop. É uma rede conectando dois dispositivos de um determinado usuário. Aí é uma rede pessoal, é uma PAN. E temos também aqui WAN de novo, que é a rede de longo alcance e rede de longa distância. Sabendo disso, quando ele disse que é uma rede de computadores geograficamente distantes, aqui nós vamos botar WAN, porque WAN significa rede de longa distância. E aqui, quando ele disse que usa tecnologias similares, mas se limita a uma única região metropolitana, aí nós vamos pensar em MAN, que MAN é rede metropolitana. Então, o certo aqui é preencher com WAN, que significa rede de longa distância, e depois com MAN, que significa rede metropolitana. Por isso, a resposta aqui é a nossa letra A de América para essa questão. Preenchendo, então, a WAN é uma rede de computadores geograficamente distantes, e a MAN usa tecnologias similares, mas se limita a uma única região metropolitana. Assim com essa questão, a gente consegue revisar bem os conceitos da abrangência geográfica das redes de computadores, que basicamente a gente pode pensar em PAN, que é a rede pessoal, conecta dispositivos de um determinado usuário, a LAN, que é a rede local, no máximo espaço de uma casa, de uma sala, de um escritório, de um prédio. Depois nós temos a MAN, que é a rede metropolitana, com uma abrangência dentro da mesma região metropolitana. E depois a WAN, que é a rede de longo alcance, a rede de longa distância, que é quando os computadores estão conectados entre si, mas ultrapassam essa abrangência metropolitana. Bons exemplos aí da classificação das redes por abrangência geográfica, e nessa questão a resposta correta, de fato, a letra A de América. Certo, pessoal? Certo, pessoal.